Um beat, emplacar no mais um Emplacar no mais um Fala um dois brindos, um plantio vip Um grande é da zero na presença vip Uma beleza em dia, essa bozinha É a vila do meu fã Hoje ela tá no parque, a recalmada já fica em choque Os inimigos são todos ligados Se vir toda a parte, tá no negócio Desce no chão, desce no chão 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 Acabou, hum! Se proponga, dela zero, as três é sabido Com a beleza em dia, essa vozinha É a vila do meu povo Hoje ela é quando pare, Faz reapacabada já fica em choque Com os inimigos são todos os ecodos Se vi toda casa, toda pregosa Alô desce no chão 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 mulher Cutbox sorriso perfeito Pensei no nariz, na tua gênero, Pelo O perfume é carolina e queira sempre onde passa, claro, fica o cheiro A baladeira buscou pisada de morena, faz a sandália da brada A cadeira de todo o rosto do sol, minha princesa e a irmã do Rio Jardim e Alondra Pané, tá comigo, manda um dia Eu tô pra trepeira de dor é de pé Jardim e Alondra Pané, tá comigo, manda um dia Eu tô pra trepeira de dor é de pé